O amor é o maior sentimento O amor é paciente O amor sabe esperar O amor edifica O amor não faz o mal O amor une os corações Dá esse amor, oh meu Jesus Eu quero ter na minha vida O amor transforma vidas Seja transformar a minha No reino do nosso Aleluia! A paz do Senhor! O amor transforma vidas! Bom dia! A paz do Senhor, pastora Jocenete, bom dia! A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor, povo de Deus Família, pão da vida Bom dia, bom dia Bom dia, Jesus Bom dia, eu te amo Jesus, eu te amo Eu também A expressão máxima do amor de Deus É Jesus Cristo, né? E hoje nós vamos falar sobre o amor A força do amor, né? Algo extraordinário que Deus tem Para as nossas vidas Receba em seu coração Esta mensagem Como prova desse amor Que o nosso Deus tem por nós A palavra do Senhor vai nos dizer Coisas tremendas a respeito do amor O amor é a força mais poderosa do mundo É o elo que liga as pessoas Umas às outras e todos a Deus O verdadeiro amor Ele não depende de quem recebe o amor A pessoa que ama decide amar Porque quer amar O amor é uma decisão poderosa Porque só esse amor Através de Jesus Cristo Pode transformar as nossas vidas E nos completar O nosso Deus É amor Seu amor serve de exemplo Nós devemos amar uns aos outros De forma incondicional Como Deus nos ama E a palavra de Deus enaltece isso A palavra do Senhor diz que Se você diz que ama a Deus E não ama seu irmão O amor de Deus não está em você Veja o que diz 1 Coríntios Capítulo 13 Versículos de 4 a 7 O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulha Não maltrata Não procura seus interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor O amor não se alegra Com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor tudo suporta Aleluia Por amor Jesus Cristo Suportou a cruz Cânticos Olha o que diz No livro de Cânticos No capítulo 8 No versículo 7 Nem muitas águas Consegue apagar o amor Os rios Não consegue levá-lo Na correnteza Se alguém oferece Todas as riquezas Da sua casa Para adquirir o amor Seria totalmente desprezado Não há dinheiro Que compre o amor Não há dinheiro Que faça com que Uma pessoa Verdadeiramente Ama você Por dinheiro Não Esse amor não é puro Não é sincero É um amor de interesses E o amor de interesses Não está nos planos de Deus Aleluia Colossenses capítulo 3 Versículo 14 Acima de tudo Porém revistam-se do amor Que é o elo perfeito O elo perfeito Aleluia O amor Veja o que diz 1 João capítulo 4 Versículo 8 Quem não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor Deus é amor Aleluia A palavra do Senhor Deixa bem claro Que o nosso Deus É amor Ele é o elo perfeito Que nos liga Ao nosso bondoso Deus Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 13 Versículo 13 Agora pois permanece a fé A esperança é o amor Esses três Mas o maior deste É o amor O amor ele é maior Do que a esperança Ele é supera até a fé Veja como é tremenda Essa palavra O amor é algo Extraordinário É algo da parte de Deus Para as nossas vidas E nós precisamos sentir Esse amor Que vem do nosso Deus Deus demonstrou Seu amor Na cruz do Calvário Veja o que diz aqui O livro De Romanos Capítulo 5 Versículo 8 Mas Deus demonstra Seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor Quando ainda éramos pecadores Éramos pecadores E Cristo morreu Em nosso favor Aleluia Para nos dar A liberdade Que temos hoje Para termos um Deus Para chamarmos de Pai Isso é que é amor Ele nos amou Quando éramos pecadores Deus nos deu O seu Filho amado Jesus Quando éramos pecadores Não nos dará muito mais Estando nós com Ele Essa palavra É uma palavra forte Que deve entrar no seu coração E nele permanecer Para mudar a sua vida Olha o que diz Primeira João Capítulo 4 Versículo 7 Amados Amemos uns aos outros Pois o amor Procede de Deus Aquele que ama É nascido de Deus E conhece a Deus Aleluia O que ama Conhece a Deus O que ama Sabe quem é Deus Porque Deus é amor Olha o que diz aqui Primeira Pedro 4.8 Sobretudo amem-se Sinceramente Uns aos outros Porque o amor Perdoa muitíssimo Pecados O amor de Deus É quem perdoou Os nossos Muitos pecados Aleluia Através do amor Vamos conseguir vencer As parreiras Mais cruéis da vida Olha o que diz aqui Primeira João 4.19.20 Nós amamos Porque Ele nos amou Primeiro Se alguém afirmar Eu amo a Deus Mas odiar Seu irmão É mentiroso Pois quem não ama Seu irmão A quem vê Não pode amar Deus A quem não vê Aleluia Que palavra tremenda Não é irmãos? É verdade A nossa Nosso amor Não pode ser fingido É verdade Olha o que diz Mateus 22 37 38 e 39 Respondeu Jesus Ame o Senhor O seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma De todo o seu entendimento Este é o primeiro E maior Mandamento E o segundo É semelhante a ele Ame o seu próximo Como a si mesmo Ame como se você estivesse amando a você Torça pelo seu próximo Para que ele seja feliz Para que ele seja realizado Olha o que diz Olha o que diz aqui Sobre Consistir o amor 1 João 5 3 Porque nisso Consiste o amor A Deus Em obedecer Os seus mandamentos E os seus mandamentos Não são pesados O nosso amor A Deus Está na nossa Obediência Aleluia Deus Ele amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Unigênito Olha o que diz aqui 1 João 4 9 e 10 Foi assim que Deus manifestou O seu amor Entre nós Enviou o seu filho Unigênito Ao mundo Para que pudéssemos Viver por meio dele Nisso Consiste o amor Não em que nós Tenhamos amados A Deus Mas em que ele Nos amou E enviou Seu filho Como propiciação Pelos nossos pecados Esse foi o amor De Deus Que é eterno Que dura Para todo sempre Que ele nos amou De tal maneira Que nos deu Seu filho Jesus Cristo Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Tenha vida E vida em abundância Sem perecer Perecer é morrer Nós queremos dizer Para os amados Irmãos e irmãs Que deixem nos comentários Os seus pedidos De oração Pelas mais diversas Situações da vida Pelo seu problema De saúde Pela porta de emprego Pela restauração Do seu casamento Pela libertação Dos seus entes queridos Para Deus tirar o rancor O ódio do seu coração Para Deus transformar A sua vida Deixe o seu pedido De oração E nós vamos orar Pela sua vida Para que Deus direcione A bênção do céu Sobre a sua vida Porque esse é o nosso desejo É o nosso pedido a Deus Para que o Senhor Faça maravilhas Em sua vida E nós sabemos Que aqueles que nos ouvem Existem muitos irmãos Que realmente precisam Das nossas orações Para que o Senhor Faça maravilhas Em suas vidas Nós vamos agora Orar Falarmos com Deus Entregarmos Nas mãos de Deus Cada pedido de oração Que nos chega Ore conosco Agora neste momento E deixa Deus Falar o seu coração Maravilhoso Pai Santo Deus Nós queremos Pai querido Deus amado Pedir nesta hora Neste instante A manifestação Do teu amor Deus Deus O teu olhar Misericordioso Sobre nossas vidas Sabemos Paizinho Que precisamos Melhorar A cada dia Senhor Nós sabemos Que precisamos Estarmos Em tuas mãos Poderosas Que precisamos Pai Contar Deus Com seu amor Com seu carinho Pai Pai querido Deus amado Recebe Teus filhos Em tuas mãos Estende A tua mão Poderosa Sobre a vida De todos Que estão Nos assistindo Agora Para que o teu Poder Deus Se aperfeiçoe Da nossa fraqueza Pai Nós pedimos Em nome De Jesus Cristo Que o seu Olhe Com olhar Misericordioso Sobre a vida De todos Os teus Filhos E filhas Pai Para que eles Sintam Deus O mover Do teu Santo Espírito Em suas Vidas Pais Pais Querido Deus Amado Para que todos Sintam A tua Presença Nos momentos De maior Angústia Senhor Das maiores Lutas Deus São Nas tuas Mãos Poderosas Que nós Entregamos As nossas Vidas Pedindo A tua Provisão A tua Providência Pai Abençoa Aquela mãe De família Senhor Que está Tão Preocupada Com seus Filhos Com o Futuro Deles Aquela Mãe Que criou Seus Filhos Com tanta Luta E que ainda Está sofrendo Senhor Pai Tu és O Deus Que socorre Tu és O Deus Que muda Os corações Tu és O Deus Que estende A tua Mão Santa Sobre a Vida Dos Teus Filhos E Filhas Socorre A mãe E o Pai Preocupados Com seus Filhos Para que Possam Realmente Deus Sintir Paz No Seu Coração Para que Possam Encontrar Paz Em Suas Vidas Deus Nós Sabemos Deus Que Somente O Senhor Transforma As Vidas Somente O Senhor Tem O Poder Deus Para Decretar Vitória No Seio Familiar É O Senhor Que Pode Fazer Isso Por Isso Estamos Aqui Pedindo Que a Tua Mão Poderosa Traga Luz As Famílias Pai Traga Deus Acima De Tudo A Direção Para O Teu Povo Seguir Oh Jesus Amado Estamos Aqui Prostrados Diante De Ti Clamando Pela Tua Provisão Pela Tua Providência Pedindo Teu Agir Em Nossas Vidas Deus Socorre Todos Aqueles Que Estão Orando Comigo Agora Abençoa Pai Querido Deus Amado Todos Os Teus Filhos Que Nos Ajudam Deus Nesta Obra Do Senhor Na Pão Da Vida Pai Senhor Os Nossos Dizimistas Nossos Ofertantes Joga Senhor Sobre Eles Senhor O Teu Poder Protegendo Guardando Evitando Todo Perigo Todo Mal Senhor Derrama Das Janelas Dos Céus As Bençãos Sem Medidas Meu Pai Abençoa Aqueles Que Tem Votos E Propósitos Com A Casa Do Pai Deus Nós Pedimos Por Aqueles Que Pedimos Oportunidade Para A Tua Obra Pedimos Por Aqueles Que Se Inscreve No Canal Aqueles Que Compartilha Os Que São Escritos Clamamos A Ti Pedimos A Tua Provisão A Tua Providência Pois Sabemos Que Tu És Um Deus Grande Que Pode Todas As Coisas Por Isso Estamos Aqui Meu Pai Pedindo A Tua Provisão A Tua Providência Deus Sobre A Vida De Todos Os Teus Filhos E Filhas Porque Grande É O Teu Poder Senhor Maior É Tua Honra E Tua Glória E Nós Sabemos Senhor Que A A A A Alegría Do Teu Coração É De Atender As Nossas Orações E Fazer Aquilo Que Agrada Os Teus Filhos E Filhas Pedimos E Agradecemos No Nome Santo De Jesus Cristo Hoje Sempre Amém Jesus Amém Queridos Amados Do Senhor Jesus Deus Abençoe A Todos A Gente Se Encontra Daqui A Pouquinha No Cudo Lá Fica Na Paz Fica Com Jesus E Hoje Tem Quarta Profética Hoje Tem Quarta Profética Logo Mais A Noite A Partir Das 19 Horas Com Transmissão Ao Vivo Em Nome De Jesus A Partir Das Sete Horas Da Noite Deus Abençoe A Sua Vida Poderosamente E Hoje Daqui A Pouco Tem A Missionária Aparecida Borges E Sara Borges No Programa Jesus Eu E Elas Fiquem Na Paz Deus Abençoe A Todos Em Nome De Jesus E Um Bom Dia Na Presença Do Senhor Amém